Hoje, o sol nasce mais brilhante. A terra tão amada, conquistada por um povo guerreiro, sonhador, bravo e com vontade de fazer desta uma das melhores cidades para se viver, comemora mais uma vitória, o futuro. Localizada na região do Nordeste do Rio Grande do Sul, com pouco mais de 16 mil habitantes, o município de Sananduva apresenta diversas potencialidades, além de se destacar no setor de agronegócio. O que realmente move todas as pessoas desta terra é a cooperação. Sananduva sempre teve um povo desenvolvimentista e adotou de forma esplendorosa o sistema de cooperativas como meio de crescer economicamente e socialmente. A educação pública de Sananduva é hoje nosso grande destaque. São nove escolas municipais com mais de 200 professores atuantes, a maioria com formação especializada em sua área. Desafios, possibilidades, ressignificações, transformando sonhos em realidade. A nossa evolução da educação da rede municipal de ensino, além da dedicação constante de todas as famílias, alunos, educadores e demais envolvidos, deve-se a nossa parceria com o Instituto Ayrton Senna, que nos norteou o processo de ensino e aprendizagem com os projetos Circuito Campeão, Se Liga, Gestão Nota 10, Fórmula da Vitória em Matemática e Jornal na Escola. O aprendizado dos nossos alunos do quinto ano em português e matemática nos anos de 2009 a 2013 se destaca com o maior índice de crescimento comparados ao do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. As atividades realizadas pelos educadores têm como aliados os recursos oferecidos nas nossas escolas, como os laboratórios de informática, alfabeto móvel, jogos, bibliotecas, castelo móvel da leitura, quadras esportivas, cadernos pedagógicos, sala de recurso multifuncional e uma ótima estrutura escolar. Além do trabalho feito em parceria com o Instituto Ayrton Senna, outros projetos paralelos também são desenvolvidos, geralmente no turno inverso, tais como reforço escolar, aulas de artesanato, violão, futsal e de dança. As secretarias do município também colaboram com nossa educação. A Secretaria de Saúde e Assistência Social dispõe psicólogo para atendimento aos alunos e pais no turno inverso através de projetos sociais. A Secretaria de Serviços Urbanos e Habitação contribuem com a manutenção da infraestrutura física das escolas. Segundo as taxas do INEB, de 2007 a 2013, o município de Sanandova aparece com nota 6,4, a maior dos últimos anos comparado com as do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nossa meta é alcançar a nota 7 até o ano de 2021. Neste ano de comemoração aos 60 anos de Sanandova, recebemos esse lindo presente, o prêmio Excelência em Educação, junto com outras 10 cidades brasileiras. Foram muitos desafios, coragem, luta, comprometimento, superação, determinação e conhecimento para chegar até aqui. E acima de tudo, foi preciso acreditar. Acreditar em um futuro melhor. Acreditar na nossa força. Acreditar na nossa capacidade. No nosso conhecimento. Acreditar no nosso trabalho. Na nossa equipe. Nas nossas famílias. Acreditar nas nossas crianças. A educação não tem final. Ela é constante. Precisa ser cuidada e preservada com muito amor e dedicação. Por isso, acreditamos que nosso futuro será ainda mais brilhante. A educação não tem final.